Uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais prendeu em Belo Horizonte um influencer, dono de uma casa de prostituição na capital, que usava documentos falsos de um morador de São Sebastião do Paraíso há cinco anos. As investigações começaram quando o acusado chegou a ser processado e foi a uma audiência judicial usando documentos fraudulentos. A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da delegacia de São Sebastião do Paraíso, com apoio do primeiro departamento da Polícia Civil de Belo Horizonte e também da Ruma, cumpriu o mandato de prisão preventiva de busca e apreensão em desfavor de um influenciador digital que estaria utilizando identidade falsa, passando-se há mais de cinco anos por uma vítima lá de São Sebastião do Paraíso. Esse suspeito se dedica a divulgar uma casa de prostituição aqui no centro de Belo Horizonte, por meio das suas redes sociais, onde ele soma, nós estamos contabilizando já agora, mais de 100 mil seguidores. A casa de prostituição que ele administra leva o nome da vítima, ele se passa nos seus perfis de rede social pela vítima e exerce uma vida civil como se fosse a vítima de São Sebastião do Paraíso, inclusive sendo processado na justiça com esse nome, apresentando-se inclusive em audiência judicial com a identidade falsa, com a identidade da vítima lá de São Sebastião do Paraíso. Esse vítima foi preso, confessou o crime, confessou que falsificou, comprou identidades falsas, uma RG, uma CNH. E o inquérito agora continua com troca de informações da Polícia Civil do primeiro departamento de BH aqui em São Sebastião do Paraíso para verificar os outros crimes ligados agora à casa de prostituição.